A cólera que te angustia o coração, meu pai, é assustadora. Mas tuas razões, que se prestam perfeitamente a belas frases, despidas dos adornos, nada tem de belas. Faltam-me qualidades para discutir em público. Diante de meus companheiros e com poucas pessoas, eu sou mais capaz. Há restrições nesses momentos, como em outros. Parecem os medíocres mais eloquentes, falando a multidões, do que os inteligentes. Devo, entretanto, na desdita em que me envolve, dar liberdade à minha língua. Vou falar primeiramente do que disseste de mim, no ímpeto, gabando-te de aniquilar-me e de tirar-me todas as respostas. Vês a luz do sol e a terra, ambas não conhece, embora negues, homem com maior virtude que a minha. Sei primeiro venerar os deuses e tenho amigos que seriam incapazes de más ações, que clorariam de pensar em sugerir torpenas a seus conhecidos e lhes prestar de volta serviços infames. Eu não exponho os meus amigos ao ridículo, meu pai. Ausentes ou presentes, são amigos. E sou indiferente a um desejo, aquele no qual pensas ter me surpreendido em falta. Meu corpo até agora continua puro dos prazeres do amor. Não sei de suas práticas, se não por ouvir dizer ou por belas pintadas. E tais ilustrações exercem sobre mim nenhuma atração, pois tenho a alma virgem!